Não adianta me pressionar Nem mandar mensagens no meu celular No Facebook eu já te deletei, me cansei De repente quando a gente terminou Você veio me dizer que se arrependeu Não mete essa Isso não é problema meu Se liga, cai na real O teu amor só me fez mal Se liga, cai na real Não te quero mais Se liga, cai na real O teu amor só me fez mal Se liga, cai na real Não te quero mais Não adianta me pressionar Nem mandar mensagens no meu celular No Facebook eu já te deletei, me cansei De repente quando a gente terminou De repente quando a gente terminou Você veio me dizer que se arrependeu Não mete essa Não mete essa Não mete essa Isso não é problema meu Se liga, cai na real O teu amor só me fez mal Se liga, cai na real Não te quero mais Não te quero mais Se liga, cai na real O teu amor só me fez mal Se liga, cai na real Se liga, cai na real Não te quero mais Se liga, cai na real O teu amor só me fez mal Se liga, cai na real Eu te quero mais Se liga, cai na real O teu amor só me fez parar